Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite nesta terça-feira, 9 de abril. Palavra agora de encerramento, né? Tivemos mais um dia que o Senhor nos concedeu. E vamos com esta maravilhosa reflexão, Salmo 59, verso 1, palavra de agradecimento. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Glória a Deus! É justamente isso que o Senhor fez por nós neste dia. Ele nos colocou acima do alcance dos nossos adversários. E sempre Ele colocará. Sabe por quê? Porque Deus é amor, Ele é Pai, Ele nos ama. Glória a Deus! Vamos orar agradecendo por mais um dia, Pai. Em nome de Jesus, eu oro nesta hora com todos que oram comigo. Pai, obrigado por mais este dia que o Senhor nos concedeu. Abençoa-nos nesta noite e siga com Teu amor. Nos livrando do inimigo e nos colocando acima do alcance dos nossos adversários. E o Senhor nos coloca nos Teus braços de amor. Em nome de Jesus, eu orei. Amém? Jesus te ama. Ótima noite. Mãe de manhã é o devocional do dia. A paz!